Eu converso com o psicodramatista Sérgio Perazzo sobre seu livro Amizade Sumiu? Simplesmente Sumiu. Amizade Sumiu. Amizade Sumiu é o seu capítulo. O livro é Simplesmente Amizade? Esse é Amigo Simplesmente. Amigo Simplesmente. E afinal, como dizia Milton Nascimento, amigo é uma coisa para se guardar do lado esquerdo do peito? E viver. Guardar para poder viver com as pessoas se entregando. Porque se a gente pudesse fazer isso mais vezes o mundo não teria tantos remendos e tantas feridas. Mas, Sérgio, nós vivemos hoje em dia uma época em que se fala muito de traição. Como é que se encaixa isso? Porque se fala que, eu ouço muito, você deve ouvir isso também no consultório, que não se deve contar as coisas, porque hoje é amigo, amanhã não é. As amizades são de ocasião. Como é que você encaixa essas coisas? Ali eu acho, por um lado, que as redes sociais contribuíram muito para isso. Então, por exemplo, se você manda uma carta para mim e outra pessoa abre essa carta, isso é configurado como crime, é uma violação de correspondência. No entanto, a gente não pensa nesse sentido, quando entra na caixa de e-mail de uma pessoa, quando abre e lê as mensagens que estão no celular de outra pessoa. Se tornou uma banalização das relações humanas, você desconfiar, você monitorar onde o outro anda. Os casais de namorados ficam esperando o momento em que o outro não está vendo, então vai fuçar o celular do outro. Então, existe uma relação de desconfiança, em que a falta de lealdade, você falou em traição, estou falando em falta de lealdade, é uma coisa comum. É algo do qual as pessoas se queixam o tempo todo. As gerações mais jovens já são criadas nesse tipo de apelo, nesse tipo de desconfiança, como se isso fosse o dia a dia deles, o tempo todo. Isso é verdade. Porque, na verdade, hoje as relações são muito superficiais, não é? Muito. Tendem a ser. A conversa é por mensagem. Então, isso é feito de uma maneira muito rápida demais. Não tem tempo para nada. Eu não sei se você chegou a ver uma charge, que duas pessoas conversando, e que uma põe o celular aqui na testa, a outra põe também. É, sim. Como quem diz, olha, será que assim você presta atenção em mim? Eu vi uma, assim, de um grupo de amigos num bar, em volta de uma mesa, todos com o celular, com o trabalho de celular. E se falando por mensagem. Não, e sem entrar na vida do outro de um jeito. Outro dia eu estava no aeroporto de Congo, na sala de espera, a sala lotada, né? E tinha a mulher do meu lado falando de celular com o cara que deu fora nela, porque ela estava falando alto. Então, era uma cena melodramática, novelesca, né? Quer dizer assim, mas amorzinho, não me deixe, né? E todo mundo participando. E todo mundo participando. E as pessoas não se dão conta, levam isso como uma coisa normal. Nas sessões de terapia dentro do consultório, as pessoas atendem o celular. Não, porque isso também é demais, né? Inclusive tem, às vezes, o lembrete, favor desligar o seu celular quando entrar na sala de consulta. Em muitos consultórios, as pessoas colocam. Mas, assim, a gente acabou desvirtuando um pouquinho. Mas, assim, é interessante, porque isso entra no conceito, assim, da amizade, da intimidade, do quanto acaba sendo uma coisa meio superficial, não é? Sim, sim. Acaba sendo, quer dizer, então isso aí faz com que as relações amorosas acabam tendo um prazo de validade, né? Porque as pessoas acabam não se dando a conhecer para valer. É interessante. As pessoas têm medo de dizer que têm namorado. E se estão namorando e vão morar juntos, não dizem que estão casados. Então, são namorados que moram juntos, né? O medo do compromisso, o medo de se entregar, o medo de se envolver, está presente demais nas relações. Você acha que isso não é, então, só em relação à amizade? Não. Isso é em relação à amizade? Isso é em relação ao amor? Ao amor. Isso é em relação de uma maneira geral? De tudo. E as pessoas se comportam em termos de amizade, de um jeito parecido, com meninas em colégio, de meninas pré-adolescentes, que dizem assim, você é só minha amiga, não pode ser amiga de outra pessoa, né? Ah, que interessante. Ou então, briga com você porque você está falando com fulano, então você deixa de ser minha melhor amiga para eu escalar outra menina como melhor amiga. Isso está passando para relações de adultos, adultos que rompem relações pretensamente de amizade, porque não tem a exclusividade daquela relação. Isso é outro fenômeno que está dissimulando. Que nós vamos tentar entender o porquê no próximo bloco. Ouça agora uma dica da doutora Elisabeth Gaspar, cirurgia dentista, falando de saúde bucal. Olá, Mônica. Hoje eu vou falar sobre uma especialidade da odontologia, que é a odontologia e geriatria. Muito importante, porque ela trata especificamente de idosos. Por que precisa de uma especialidade para tratar de idosos? O idoso, ele produz menos saliva. Ou seja, ele tem um aumento de produção de cárie e de doença gengival. As doenças que mais predominam no idoso, na cavidade bucal, é a cárie e a doença gengival. E também pode ter perda de apetite, devido a ele não sentir muito sabor dos alimentos, diminuir a salivação, diminuir também o paladar. A mucosa é extremamente fininha, a pele do interior da boca, que a gente chama de mucosa, é extremamente fininha, fica mais sensível. O paciente também tem retração na gengiva, maior número de retração na gengiva, dando mais sensibilidade. Os dentes são mais escurecidos que um paciente jovem. Então, tudo isso precisa de um acompanhamento de um especialista. Próteses mal adaptadas ou próteses muito antigas, que nessa idade é muito fácil encontrar. Então, é muito importante o idoso estar passando mais rigorosamente ao dentista do que um paciente mais jovem. Estou à disposição a qualquer dúvida. Aguardo o contato. Obrigada. O Smart Center oferece salas executivas que podem ser utilizadas por hora, dia ou mês, além de auditórios para treinamentos, cursos e seminários, salas de reuniões e o exclusivo programa Link, em que o cliente pode divulgar o endereço e telefone do Smart Center para receber encomendas, correspondências e recados. Uma opção inteligente que tem como diferencial aliar comodidade e baixos custos. Smart Center. O seu escritório virtual definitivo. Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em Astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia. Rua Goitacazes, número 8. Telefone 32849714. Santos.